Marciano, muito obrigado por você e o João Mineiro terem prolongado por tanto tempo a minha carreira como cantor porque durante muitos anos essa dupla que foi o maior sucesso do Brasil, aliás permanente eu sei de um show recente, tipo Barretos, num lugar desse aí que era só esse pessoal jovem de dançar e o Marciano entrou sozinho com um músico e um estádio paralisado cantou todo o repertório e graças a Deus eu estava nessa história muito obrigado querido, eu quero que você cante agora aqui a primeira delas aquela que nós começamos lá no circo exatamente, obrigado por você ter escrevido tantas coisas bonitas e dado para o João Mineiro Marciano gravar e a gente só fez sucesso no Brasil com canções suas João Mineiro Marciano antes e depois do Marcelo Franco obrigado querido, então vai muito prazer em rever a você está bonita muito elegante, mas jovem, tão cheio de vida eu ainda falo de flores e declamo seu nome mesmo meus Deus me trai, que diz que é o seu telefone é minha cara, eu entendi minha cara mas por dentro eu não mudo o sentimento não para a doença no sábado seu amor negra é tudo naquele momento até hoje esperei por você daquele maldito momento até hoje só você eu sei por parte de não ter você só eu Esse bem terrível de amar outra vez É meu Sei, não devia dizer o que disse Perdoa Bem que eu queria encontrá-la E sorrir numa boa Vai, Marciano Mas convenhamos a vida E nos faz tão pequenos Nos preparamos pra muito E choramos por menos É minha cara, eu mudei minha cara Mas por dentro eu não mudo O sentimento não pára A doença não sabe Seu amor ainda é tudo Tudo Daquele momento até hoje Eu te perdi Aquele maldito momento até hoje Eu sempre culpado de não ter você É esse bem terrível de amar outra vez É meu 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 É Paleài Turça num Não tem É meu É差 É meu É enter É É